E aí galera, um bom domingo para vocês, feliz dia dos pais, hoje 9 de agosto, estamos aqui de festa, comemoração, dedicação aos pais, eu dedico este vídeo a todos os pais, dedico também este vídeo a todos os filhos, meu amado, não perca este vídeo, eu gosto muito de Malaquias capítulo 4 versículo 6, o último versículo do antigo testamento, ele diz e ele converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos seus pais, para que o não venha e vir à terra com maldição, o incrível que pareça, o último versículo do antigo testamento, ele fala a respeito desse relacionamento, pais e filhos e filhos e pais, meus amados, você nem sonha a falta que faz o pai na vida da criança, você nem entende como faz falta um pai dentro de um lar, como faz falta a presença do pai na vida do filho, mesmo que você separado, ou separado do seu filho, separado da sua esposa, você não pode ficar separado do seu filho, a importância que tem de você preservar o seu casamento é melhor ainda. Observe bem, olhando a pesquisa, alguém fez uma estatística mostrando o seguinte, olha, 70 mil por cento de adolescentes e mulheres gravidas não tem pai, 63 por cento de suicídios de jovens vem de lares que não tem pai, 85 por cento de todas as crianças que têm um problema em desordem de comportamento vem de lares que não tem pai. ainda chegam em taxa de constar que 80 por cento dos estupradores vieram por falta da pessoa não ter pai, 71 por cento das pessoas que abandonam a escola vem de lares onde não tem a presença de um pai, 85 por cento dos jovens em prisões vem de jovens, de pessoas que não tiveram presença de pais na sua vida, crianças sem pais tem duas ou mais chances de abandonar as escolas, observe bem quem está, acho que vai mostrando que duas vezes tem chance de terminar numa cadeia, quatro vezes tem maior chance de ter problemas emocionais e comportamentais, pesquisadores têm mostrado que as crianças que vivem sem a presença de pai tem o que tem relacionamento muito ruim com os pais, tem chance de entrar em vícios, tanto de bebida, de drogas e assim por diante. É importante, meu amado, que eu leia essa estatística para você, que você ter a vida presente com o seu filho, junto com ele, em todos os momentos faz toda a diferença. É por causa disso que Malaquias 4, 6 diz que ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais para que não venha e fie a terra com maldição. Posso ver que a maioria dos problemas que hoje acontece no mundo inteiro tem a ver. Os pais precisam de converter o seu coração aos filhos e os filhos aos seus pais. Isso só acontece, meu amado, quando a pessoa conhece o verdadeiro Deus. É o único que pode mudar o coração do seu pai. É o único que pode mudar o coração do seu filho. Quando nós somos adotados por Deus, reconciliados com Deus, na pessoa do Filho dele, que é Jesus Cristo, o nosso eterno Salvador e Senhor das nossas vidas, o nosso lar é transformado. E muita maldição, que eu digo assim, muitos problemas, muitas catástrofes, muitas crises, muitas tragédias estão acontecendo. É porque você, pai, ainda não converteu ao Senhor. É que você ainda não valorizou o filho que Deus te deu para você. cuidar dele. E, filho, muita coisa está acontecendo do seu lado, meu amado. Às vezes não está satisfeito. É porque você não tem honrado o seu pai. É porque você não conhece o verdadeiro pai, que é o Pai eterno, que é Deus. Porque Ele transforma o nosso coração. E faz com que o nosso coração volte para cuidar do nosso pai, mesmo que Ele não mereça, mesmo que Ele te abandonou. Então, meu amado, a sua vida fará diferença. Se você conhecer o verdadeiro Deus e entregar a sua vida para Ele, o seu coração será convertido. E você não será ferido pela maldição, que é o inferno, é a condenação eterna. Então, meu pai, meu amado pai, este é o recado para você, meu amado filho. Este recado é para você. Converta ao Senhor, que o seu coração seja convertido ao seu pai e ao seu filho. Que Deus abençoe. Se gostar deste vídeo, compartilhe com seus amigos, dá o seu like ou o seu dislike. Inscreva-se no nosso canal. Nós temos mensagens para você. Feliz dia dos pais. Feliz também, coloco para aquelas mães que às vezes têm servido de pai. Mas olha, mãe nunca substitui pai. Entenda isso. Ele diz, ah, pastor, eu sou mãe e pai. Nunca substitui. Pai é insubstituível. Sempre consequências virão. Será menor se o filho converter ao Senhor. Porque ele vai conhecer o verdadeiro Pai. O Pai eterno. O Deus eterno. Que Deus os abençoe. Converta o seu coração ao Senhor e aos seus filhos e aos seus pais. Feliz dia dos pais. Isso aqui é um recado do pastor Danilo Nunes, o seu amigo de todas as horas. Deus o abençoe. Fique na paz.